Agora o Vamos Que Vamos traz um momento delicioso, pessoal, porque a Páscoa está chegando e para muita gente não pode faltar o tradicional ovo de chocolate, né? É isso, com certeza. Eu adoro, por exemplo. E uma empreendedora de Campina Grande inovou e criou o Empadovo. Já ouviu falar? Vamos ver na reportagem. Tudo começou como um extra, com alguns docinhos. E quem vê a Lorraine com mais de 10 mil seguidores no perfil da doceria, acha que ela já tinha essa veia empreendedora? Na verdade, não. Eu sou nutricionista de formação, né? Trabalhei durante cinco anos na minha área de atuação, de formação. Só que aí, de repente, comecei a fazer doces para os adversários das filhas das minhas amigas e surgiu a vontade de fazer para vender. E aí comecei a procurar cursos, fiz cursos, me especializei, comecei a fazer para vender e aí foi dando muito certo. Entre os doces e os bolos vieram os cursos. E como é que diz mesmo? A voz do povo. O pessoal dizia assim, ah, porque você não trabalha com isso, porque você não pensa em empreender, trabalhar com doces, com festas. E eu fazia, não, Deus me livre, não quero, não quero trabalhar com isso, quero trabalhar com minha profissão mesmo que eu me formei. Não pensava. Só que aí, de repente, o pessoal começou a gostar muito, me procurava. Quando eu não estava de plantão, no nosso toque eu vendia meus doces, me procurava para comprar. Quando eu não estava, o povo fazia, ah, meu Deus, cadê a mina dos doces, a nutri dos doces. E aí fiquei ficando conhecida. A vida terminou que eu fui fazendo mais cursos, fui me especializando, comecei a fazer bolos para vender. E hoje em dia o meu carro-chefe é bolo. Porém, na época de Páscoa, data comemorativa, a gente sempre faz, né? Os ovos de Páscoa, as sobremesas natalinas. Para essa época do ano, a preparação por aqui começou em janeiro. Isso porque a Páscoa é o décimo terceiro dos confeiteiros. O cardápio desse ano está cheio de tentação, até para quem não gosta de doce. Esse ano a gente fez algumas novidades, né? Mas realmente o que está caindo no gosto do povo, dos meus clientes, é o empadovo, que é o ovo salgado. Tenho muitos clientes que diziam assim, ah, não vou comprar chocolate, não vou comprar ovo porque eu não gosto de chocolate, não gosto de doce. E aí o que a gente fez? Inovou, né? Trouxe um sabor salgado, porque aí não vai ter desculpa para o pessoal não comprar. E para quem não dispensa o doce mesmo, as novidades incluem ovos de cookies com Nutella e a sensação, o ovo de pudim. Tudo feito com chocolate nobre, considerado o mais puro e de forma artesanal. Chegou uma hora muito difícil dessa matéria, que é justamente mostrar o ovo sendo cortado, né? A gente tem aqui um ovo de cookies recheado com Nutella, creme de avelã. Ah, que coisa maravilhosa, Lohan. Bora simbora? Vamos simbora. Melhor parte. O cardápio completo de Páscoa está disponível no perfil da doceria da Lohan, no Instagram. O negócio é doce, mas dá trabalho. Agora pergunta se ela não está feliz. Muito feliz. Eu amo demais o que eu faço. Eu amo adotar a vida das pessoas. Eu amo receber feedbacks positivos dos produtos que eu vendo. Gosto demais. É muito gratificante. Ave Maria, que uma tentação. Hora dessa, pertinho. Muita gente já jantando e a gente está aqui só olhando. Pois é. Gente, nós provamos esse empadovo de Lohan e arrasou, viu Lohan? Bom demais. Delicioso. Na redação fez sucesso, Lohan.